E uma motorista por aplicativos viveu um pesadelo sob a mira de sequestradores. Os bandidos ainda estupraram a vítima depois de um assalto. Durante o sequestro, eles tentaram fugir para o Tocantins, mas a mulher resolveu provocar um acidente e se fingiu de morta para conseguir escapar dos criminosos. Patrícia, eles foram presos? Não, Marcelo, eles foram mortos em confronto com a polícia militar, isso em Barro Alto, aqui em Goiás ainda. Uma história horrorosa, momentos de terror que essa motorista de aplicativo de apenas 23 anos de idade passou na mão desses bandidos. Segundo informações do delegado da Polícia Civil, Marcos Antônio, lá da região de Barro Alto, de Goianésia, ele contou o seguinte, essa motorista foi abordada na cidade de Aparecida de Goiânia por esses três criminosos que tinham a intenção de vender este veículo roubado lá no estado do Tocantins. Eles levaram essa moça durante todo o percurso ali até a região de Barro Alto, quando ela decidiu, já cansada ali de toda a violência que vinha sofrendo, inclusive foi estuprada, ela decidiu provocar um acidente. Segundo informações passadas pela polícia, ela avançou ali no volante do motorista, conseguiu fazer com que esse carro caísse de uma ribanceira e se fingiu de morta. Os três homens tentaram fugir, se esconder ali numa região de mata. Ela conseguiu chamar a polícia militar, pedir ajuda. Esses homens foram localizados pela PM, segundo informações da própria polícia. Houve então um confronto ali, troca de tiros, e os três acabaram morrendo. Essa mulher foi levada para a delegacia de Barro Alto para receber todo o suporte necessário ali. Lá ela contou tudo o que aconteceu durante o depoimento. Inclusive, a gente tem uma fala do delegado do caso, Marco Antônio Maia. Vamos ouvir. E eles pegam essa estrada, sentido Torgantins, passam por Anápolis, passam por duas, para o hospedado. E por volta de nove horas da manhã, depois que dois deles já tinham dormido, ela, vendo que tinha grande chance de vir a morrer, ela colocou o cinto de segurança. E na hora que ela conseguiu tirar a atenção do que estava pilotando, ela pegou o volante dele e jogou numa ribanceira, o carro capotou. Nesse momento, ela fingiu que tinha morrido. Eles tentaram ainda acordar ela, mexer nela para saber se ela estava viva ou não. Ela fingindo de morte. Os três saíram do carro, fugiram para o mar. Quando ela conseguiu sair do carro, ir até a estrada, pedir o socorro. Quando o socorro chegou, o pessoal já acionou o SAMU logo. Ela já contou a história que tinha sido roubada, sequestrada, estuprada, por três indivíduos que esses três indivíduos estavam no mar. A equipe da Polícia Civil, Polícia Militar, deslocou até o local do acidente. E rapidamente, a gente fez um cerco, contando com várias equipes do CPE, do Grae. E depois de aproximadamente três horas, realmente, de se recular, conseguimos localizar eles. Primeiro, o CPE localizou dois deles com dois rebolves. Houve troca de tiro com eles. Por sorte, nenhum policial foi atingido. E ambos foram alvejados. Eles foram socorridos, mas infelizmente não resistiram. Padeceram no hospital. Depois, uma equipe da Polícia Civil para a volta localizou um indivíduo com pistola. Também, mais uma vez, eles se revidaram. Foram alvejados, socorremos o suposto autor desse estupro. E, infelizmente, também veio a falecer. Pois é, Marcelo. A gente imagina o desespero dessa mulher de provocar um acidente, sabendo que isso poderia até tirar a vida dela ali, né? Mas, provavelmente, foi esse acidente que acabou salvando a vida dessa mulher. Que bom que ela conseguiu sair bem dessa situação, desse acidente. Mas, claro, está marcada para o resto da vida. Um trauma gigantesco na vida dessa mulher que trabalhava, dirigindo ali. Era motorista por aplicativo. Essa motorista é de 23 anos de idade. A gente deixa aqui, inclusive, a nossa força para ela, para superar tudo isso que ela passou na mão desses criminosos que acabaram mortos em confronto com a polícia. Que loucura, né? Imagina, ela trabalhando aí, é abordada por três criminosos, sai de Aparecida de Goiânia, é obrigada a seguir até o estado do Tocantins, no meio do caminho, corajosa, muito corajosa ela, por sinal. Provoca um acidente ali e consegue escapar. Obrigado, viu, Patrícia, pelas informações ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Manhã.